Senhoras e senhores, eu não posso deixar de falar. Se alguém também está falando, eu agradeço. A gente tem que propagar isso. Pode tirar essa imagem, pode tirar. Temos que propagar. Nós que fazemos comunicação nesse país, temos que propagar diariamente, independente, porque eu estou vendo agora muito ateu se convertendo, lembrando que Jesus existe. Agora é que eu estou vendo. Porque zombaram tanto no carnaval de Deus, de Jesus, na parada gay, tiraram tanta onda com nossa religião, com nosso Jesus, com nosso Deus Todo-Poderoso, fizeram tanta presepada no Natal, naquele Porto dos Fundos, chamando Jesus de gay, né? Fizeram tanta presepada. Eu só espero que você, que participou, achou lindo, engraçado, naquela palhaçada, aquela molecagem de vocês, eu espero que você não precise que ele vai ter dó de você. Ele é soberano e é bondoso. Ele vai ter dó de você. Quero ver você agora. Você mesmo. Aquele criador do Satanás matando Jesus no carnaval, aquele que enfiou o crucifixo no caneco, na parada gay, aquele pessoal do Porto dos Fundos, mexeram tanto com Jesus Cristo, mexeram tanto com Deus, nosso Deus, mexeram, mas mexeram. Será que agora vocês vão repensar? Será que agora é hora de dizer, meu Deus, meu, a gente só lembra, a gente não, muitos só lembram na hora da dor, né? Enquanto estiver tudo bem, meus amigos valem tudo. Na hora da dor, meu Deus, o que é isso? Meu Jesus, é igual polícia, bombeiro, viu fogo, liga pro bombeiro, né? Uma briga, liga pra polícia. Eu volto já. vou te dar um se mar toys. Eu vou te dar um time Verbo, agora eu vou te dar um tempo, foi o tempo de se sure�, nosso abenço, ��